Bom, voltando aqui, o Tiago estava falando que a Igreja do Perpétuo Socorro, que é justamente onde vai acontecer a missa de sétimo dia amanhã do Gugu, encontrou uma foto, o que é isso? E o site Ufuxico publicou, Lá, Esther Rocha publicou, mostrando esse momento íntimo do Gugu. Porque o que acontece? Segundo o site Ufuxico, ele inclusive liderava as pessoas assim, os páginas, ele fazia... Ele era o coroinha mesmo, né? E também liderava nos bastidores. Olha como é engraçado isso, né? Porque na igreja, ele também já ia reunindo as pessoas. No bastidor, ele como produtor, ele ia fazendo a história acontecer. Então, essa imagem do Gugu, essa rara imagem do Gugu, a gente acha que pode ver daqui a pouco. Eu pego aqui. O que você quer, Maramitão? Pode ver, vocês têm ali... Olha isso ali, a Brana. Olha, gente, que coisa. Olha isso. A igreja achou nos seus arquivos, essa igreja onde ele foi coroinha, que é exatamente a igreja onde amanhã acontece a missa, pelo Gugu, achou essas fotos, olha só, e mandou para os familiares. Exatamente. O site Ufuxico, que é o site comandado pela Esther Rocha, está publicando aí. Essa é a carinha dele mesmo. É a cara do Gugu. Essa é a cara do Gugu. Essa outra foto, você não consegue matar de primeira, que é o Gugu. Não, parece um japonêsinho. Parece um japonêsinho. Parece, parece um japonêsinho. É mais antiga essa. Essa é mais antiga mesmo. Você não mata que é o Gugu. De jeito nenhum. Se colocar quem é esse famoso, você não acerta que é o Gugu. Não, você vai pensar num japinha. Agora, se colocar essa daí, quem é esse famoso? Aí é tranquilo, realmente. Que engraçado, né? Que lindo, né? Eles mandaram de presente para a família. Achei muito interessante isso.